Eis que do nada a EA lança uma atualização surpresa para o Star Wars Jedi Survivor. Tivemos uma reviravolta talvez nos próximos jogos da EA, quem sabe depois a gente vai comentar um pouco sobre isso, dessa grande mudança que o Star Wars Jedi Survivor recebeu. Lembrando que o último grande update focado em performance havia sido lançado no dia 5 de setembro de 2023, então ficamos quase um ano sem nenhuma atualização. Mas agora a gente teve o lançamento do patch 9 que é focado principalmente na versão de PC do jogo. Também há uma atualização futura para o Playstation 5 que vai adicionar funcionalidade para transferir os jogos salvos entre o Playstation 4 e também o Playstation 5. Sim rapaziada, esse jogo que foi prometido ser exclusivo de nova geração vai receber uma versão para Playstation 4. Mas vamos lá, vamos focar aqui no que mudou nesse patch 9 para o Star Wars Jedi Survivor que acredito que agora a maioria de vocês devam dar uma chance para o jogo. Isso porque a grande novidade a gente vai falar um pouquinho depois né, mas enfim. Tivemos melhorias de performance e de desempenho, isso porque a gente teve foco nas melhorias na taxa de quadro para diversas configurações de hardware, aqui eles não citaram quais foram. Correções para diversas fontes de problemas na taxa de quadros para uma jogabilidade mais suave, isso se resume basicamente em diminuir os stutterings. O ray tracing foi otimizado para o uso da CPU, agora deve ser menos dimensionado para as GPUs de última geração. Tivemos também correções de desempenho relacionado ao uso do mouse, caso você utilize o mouse e teclado de jogabilidade. Também tivemos implementações de qualidade de vida, a tela otimizando arquivos de jogo foi otimizada e agora pode haver menos aumentos de velocidade de vários núcleos de CPU. Isso aqui eles relativamente deram uma diminuída no tempo que a gente vê, aquela tela ela está um pouco mais rápida. A funcionalidade do mouse e do teclado foi melhorada em diversas telas de menu, incluindo as telas de usuário iniciante, menu de título, menu do jogo e também nas bancadas de trabalho. Com relação aqui as correções de bugs pessoal, foi corrigido um problema de colisame que os jogadores podiam cair em elevadores com baixas taxas de quadros, também tivemos correção para um travamento relacionado à conversa ao se afastar de personagens de NPC e várias correções de falhas intermitentes que o jogo tinha. E a cereja do bolo é que o de novo foi removido, é rapaziada. Parece que é aquela história né, tentaram de tudo, ficaram um ano martelando o jogo, viram que o problema era o de novo, resolveram tirar. Poderiam ter feito isso bem antes né, porque o de novo já é sabido aí que causa problemas de performance, causa aí erros né, e vários stutterings principalmente, alto uso da CPU. Então aí caso você estava esperando o de novo ser removido né, ou o jogo até mesmo ser craqueado, agora você pode jogar aí o Jedi Survival por meios digamos alternativos. Eu tenho um nome que é a minha versão da Steam né, eu atualizei para a gente fazer os testes desse patch 9, para ver se melhorou ou não a performance. Então assim, infelizmente pessoal, essas atualizações elas chegam assim do nada né, então não deu para fazer nenhum tipo de captura com as atualizações anteriores. Então eu tive que caçar aqui os vídeos que a gente já havia feito a cobertura do Jedi Survival, para fazer meio que um comparativo na mesma área com o patch anterior e também com o patch novo. Então o melhorzinho que eu achei aqui né, que deu para fazer um comparativo foi com a atualização do patch 7 com o preset no alto e também o DLSS no modo equilibrado. Geralmente eu coloco o DLSS né, aqui no modo qualidade por conta do upscale, que pelo menos para 1080 o modo qualidade já fica um pouquinho melhor. Naquela época o Jedi Survival já rodava ruim né, então eram raras as exceções ali em algumas áreas que dava para você pegar taxas de quadros em elevadas. E com o patch 9 a esperança é que o jogo ele rodasse bem, só que pelo menos comparando lado a lado o patch 7 também agora com o patch 9 parece que a gente teve uma regredida de performance mesmo com o de novo sendo removido. Então olha só, não sei o que aconteceu aqui, mas pelo menos o patch 7 parece que estava melhor em comparação com o patch 9. Pode ser que algumas áreas elas tenham sofrido mais, outras áreas tenham se beneficiado mais dessas otimizações de performance, mas pelo menos aqui essa área inicial do jogo que é meio que o grande tutorial né, ela está melhor nas atualizações anteriores. Pode ser também a questão do PC né pessoal, então cada um tem uma hardware diferente, então é sempre válido você testar e ver se melhorou para você, principalmente para quem já estava acompanhando as últimas atualizações do jogo. Se você percebeu né, melhoria de performance, comente aí comparada aí as últimas atualizações. Outras áreas né pessoal, que aqui eu fiz o teste já com o preset no médio, que é geralmente o que eu costumo utilizar, inclusive eu não usarei esse jogo porque eu estava esperando algumas atualizações milagrosas para diminuir os stutters e finalmente ela chegou com a remoção do de novo. O jogo ele ainda tem stuttering, mas longe de ser aquela anomalia né, que a gente teve no lançamento do jogo e também nos patches subsequentes. Então os stutters eles estão menos frequentes, ainda estão lá, mas estão menos frequentes, então ele em teoria está um pouco mais suave. Felizmente eu acho que está bem melhor do que por exemplo o Dead Space, que o Dead Space ainda tem um de novo lá, não sei se a EA vai remover, mas agora a gente tem uma gameplay um pouco mais suave em algumas áreas né, pelo menos essa área ali que tem essa vila. Infelizmente também não achei nenhuma gameplay para fazer o comparativo, mas essa vila pessoal, eu lembro que ela era uma das vilas mais problemáticas ali do Jedi Survival, porque cada passo que você dava era um stutter diferente, agora ela está um pouco mais suave né, pelo menos o FPS ali no qualidade médio, o DLSS no modo qualidade. Dá para ficar em média ali 60, caindo para 50 FPS. Não está o desempenho que eu imaginei que seria com a remoção do Denovo né, então provavelmente o jogo além do Denovo tem vários outros problemas por trás dele, até mesmo o Jedi Fallen Order, ele já não tinha nenhum desempenho super satisfatório né, ele ainda tem muito stuttering. O Jedi Survival ele chegou com os mesmos problemas, agora com a remoção do Denovo ele está um pouquinho mais digamos jogável. Eu esperava um pouco mais em questão de desempenho, o mod tem do DLSS né, que habilita a geração de quadros, ele ainda vai servir bastante aí para quem precisa de mais performance, e infelizmente a gente não teve a implementação do FSR 3.1 ou do FSR 3 com a geração de quadros da AMD né, o que iria ajudar bastante, principalmente depois aí da remoção do Denovo, o jogo ficaria praticamente perfeito. Mas espero que eles né, depois ficaram aí um ano trabalhando na versão de Playstation 4 e também lançando essa atualização aqui para PC, espero que não abandonem o jogo e lancem pelo menos essa última atualização aí com a implementação do FSR 3 com a geração de quadros. O que a gente tem atualmente é o FSR 2, que tem os presets lá equilibrado, qualidade e desempenho, mas que não fazem milagres né. Então a gente teve essa guinada nova aí né pessoal, com a remoção do Denovo, eu acho que é o primeiro jogo da EA que eles fazem isso, eu não lembro de lançamentos recentes deles removerem Denovo né, do FIFA, do próprio Dead Space Remake né. Então, e talvez eles sigam na mesma linha da Square Enix, removendo Denovo depois de algum tempo de lançamento dos jogos né, Square eles ficam geralmente um ano, seis meses, depois removem Denovo dos seus jogos, mas a EA eu acho que é a primeira vez aí que eu lembro né, deles removendo Denovo de um jogo. Se tiver uma outra aí, comente porque de cabeça aqui eu não lembro agora. Mas é isso pessoal, aqui foram as atualizações do patch 9 para o Star Wars Jedi Survivor, se você tiver jogando a versão original, a versão dos Sete Mares, comente aí como é que tá o desempenho na sua máquina, se gostou do conteúdo deixa um like, nos vemos no próximo, um forte abraço, valeu, falou.